Fala pessoal voltamos aí com mais um vídeo demorou um pouquinho que estava aqui evoluindo um pouco os personagens e dessa vez a gente volta aqui com o gigante B8 meu Veromos como vocês podem ver eu terminei de subir ele para nível 40 e passei o Bela para 6 estrelas e ainda está 34 eu nem terminei de subir todo o mesmo time Bernat, Aman, Shannon e vamos ver que bicho dá aí se não fizer não vou fazer a gente passar vergonha né. Vamos lá, Eda play aqui E lá vamos nós. É não é um time lá rápido né, o jogo agora ele tem um medidor quando você termina a fase ele mostra o seu tempo da corrida aqui e qual o seu melhor tempo. Então esse não é um time que você vai fazer nada em um minuto ou coisa do tipo, mas para quem está tentando subir aí, pegar uma runinha melhor e tal. Minha luta ainda é com o dragão né, acho que o próximo episódio eu vou começar a trazer a corrida do dragão aí né, trazer um B6. Já consegui fazer B7 mas não é uma coisa 100%, então por isso que eu vou trazer só o pré a princípio B6 aí no próximo vídeo. E tamo aqui no gigante né, porque assim queira eu não queira, as runas que fazem diferença são as Violets. O meu Bela, ele tá legal, agora tá de Swift Fox. Então tá com runas 5, 6 estrelas, mas Swift Fox e o Violet que faz diferença danada, o cara da cura dele né. O Veromus, ele tá com Violet, mas porra, runa 4 estrelas, então não é a mesma coisa. Eu acho que na hora que eu consegui umas Valets boas aí pro Veromus e pro Bela, já vai dar uma diferença danada. Tô pensando agora qual será meu próximo 6 estrelas, provavelmente vai ser o Barretta. Eu tô na dúvida do Barretta do Verde Rio, mas o Barretta eu acho que ele vai me ajudar logo em toa. Eu parei no andar 40 e pouco aí, tô chegando nos 50. Acho que o Barretta vai dar um gás nisso aí. Tá bem runadinho também, já tá com despair. Eu só não coloquei velocidade na runa 2 dele, porque eu queria um pouquinho de ataque. Eu tava pensando em botar ali de farm, mas caiu o trevo, não vai precisar. E gostei dele com ataque, tá batendo direitinho, mas nem coloquei velocidade não. Mais pra frente aí, quando o jogo ficar mais hard e eu tiver runas melhores também pode ser uma opção. Então, o x da questão agora é isso. Tô juntando aí uns food. Aleluia que veio o Inogami de fogo, que eu tava faltando ele pro meu time farmer, que se não me engano foi o vídeo do Eric Marx que recomendou, né. O time de farm é o inferno de fogo, a mágica washi de fogo, o Inogami, o Green Reaper. Isso aí tem 4. Quem foi o outro cara? O outro eu esqueci. Mas aí geralmente eu devo botar um healer como o Aman, porque fica dando um healer contínuo e aí dá uma sobrevida ao time. Mas não lembro quem foi o outro que o Eric Marx falou não. Ó, já passamos aí do gigante da terceira etapa, né. Vamos lá agora aqui pra última etapa do boss, todo mundo inteiro. O Bernard, cara, acho que tá com runa bem meia boca, viu. Tá com Swift, mas tá bem meia boca mesmo. A Pix ainda tem umas runas boas. Ela tem uma runa 6 estrelas que tá nível 14, eu acho que não sai pra 15 nem a pau. E o Aman eu consegui uma na lojinha, uma runa Energy de taxa crítica posição 4, que me permitiu usar full Energy nele. Tem gente que acho que bota Violet também. vamos lá, acho que agora derrubar esse golemzinho. Tem gente que reclama de golem, mas golem é um bicho chato. Morre miserável. É isso, vamos lá. Debuff de ataque, debuff de defesa, lerdeza, só falta botar defesa na gente. velocidade, né. Velocidade, só falta a Pix fazer o papel dela. Olha, tomou logo o cascudo pra ver se aprende. Vamos, minha querida. Isso, garoto. Agora dá uma segurança maior. Bela tira aquele buff ali de ataque. Se possível. Isso, garoto. Quando o time atende, tudo fica mais bonito, né rapaz. O Veromos não tá, eu queria que ele botasse mais DOT. Minhas runas não são tão boas, pode ser isso. E ele tá quase maximizado. Não tá full ainda não. Falta uns Devilmonzinho. A Pix tá ali quase morrendo, pra variar. Acho que ela tomou duas, dois cascudos aí do boss. Os DOTs fazendo efeito. Subiu ali. Tira esse buff de ataque. Bela. Isso, garoto. A Pix morreu, sabia? Tomou uma porrada. Geralmente um morre. Isso aí é normal. Às vezes acontece de passar com o segundo. Geralmente um ou dois aí morrem, mas passa. Aí morreu o segundo. Agora se ele bater, tá morto já. Já foi. E tá aí, pessoal. Gigante B8. Time totalmente farmável. Runa 4 estrelas. Uma capenga 5. Uma 6 ali, mas bem capenguinha mesmo. Coisa bem feia, mas... Isso aqui é um ânimo danado pra fazer gigante. É... Deixa eu passar rapidinho aqui, só pra... Porque já mudou muita coisa, né? Só pra dar um parecer das runas aqui, ó. Veromus. Runa 5 estrelas aqui, mas bem goguenta. Tá com HP 119 ali no meio. É... Velocidade 4 estrelas. Defesa 4 estrelas. Nível 6, ó. Aí vem nível 9, HP 5 estrelas. HP aqui 5 estrelas. Nível 9. HP aqui, ó. 4 estrelas. Capengona. É... Depois vem o Bela. O Bela aí tá... Tá com Swift uma popa aí, ó. 6 estrelas. Aqui tá uma runa porcaria, ó. É defesa e ataque ali de subestados. Estragando tudo, né? Mas é um HP 5 estrelas, né? Def aqui tá show de bola essa runa. Essa aqui show de bola. 63% já tá nível 15. 5 estrelas aqui, ó. Show de bola a runa também. Precisão aqui. Muito boa a runa também, ó. Tá um Bela tá... Tá runado direitinho. Mas... Vamos lá. Pixie. Pixie. Deves. Perfocos. 4 estrelas. Até boazinha. 5 estrelas porcaria. 5 estrelas boa. Essa aqui. É... Aqui sim, viu? Tá aqui, ó. 4 HP. Muito boa essa aqui, ó. Tá. Essa aqui não vai pra 15 de jeito nenhum. Eu já gastei muito dinheiro nela. 5 estrelas. É... Uma mais ao menos aqui. Desper. E aqui... Uma muito boa. Desper também. Pixie. Bernar. Bernar tá... 4 estrelas. 4 estrelas. 5 estrelas boa. 4 estrelas Fubenga. 5 estrelas boa. 4 estrelas. 4 estrelas. Marro ao menos. É... Aman. É... Um, dois, três. Só faltou Aman. Como eu falei, consegui arrumar 4 aqui, ó. 6 estrelas. Já topei ela. E agora tem aqui, ó. 5 estrelas. 5 estrelas. 4 estrelas aqui ainda. 4 estrelas aqui ainda. E 4 estrelas aqui ainda. Então, nada demais. Nada demais mesmo. Falou então, pessoal. Até a próxima e fui!